E no mês das mães tem promoção aqui na Celta Academia para incentivar você, mamãe, você filhão, filhona a treinar, né professor Pérsio? É isso mesmo, Paula. Nesse mês de maio nós temos uma condição especial, bônus de mil reais no plano nó de tabela. Excelente, nós estamos aqui no estúdio de funcional, tem muitas modalidades. Tem, o estúdio de funcional é uma modalidade especial que nós temos aqui para incentivar vocês, melhorar o condicionamento, além de outras modalidades que nós temos, temos uma sala de ginástica coletiva com power jump, body pump, dentre outras, uma sala de musculação completa, o estúdio de bike, tudo isso para você ter bastante variedade e cuidar da sua saúde. Tem parceria com a PhysioWay. É isso aí, a PhysioWay está trazendo alguns serviços aqui para atender na Celta, como avaliação clínica funcional, bota de recovery e treinamento respiratório para que você possa melhorar seu condicionamento. Treinar de fato é vida, viu? Eu sou suspeita, treino de segunda a sábado, não paro por nada. Qual é o endereço? A Celta fica no Complexo Brascão Alphaville, Avenida Andrômeda 885. Tem as redes sociais? Tem, Celta Academia. É isso aí, Celta Academia esperando por você. Vem, vem treinar. Vem para a Celta.